Como é que é, rapaz? Como eu disse, nunca passou pela minha cabeça, nem nunca foi o meu objetivo ser dono de uma vaca, de um pé de jabô de cabo, de um centímetro de chão sequer que seja seguro. Eu tô aqui pra dar aula na universidade e pra criar o meu filho. Só isso. Sei. E a Amelinha sabe desse seu desinteresse sobre os bens que futuramente serão dela? Bom, se por acaso eu e a Amelinha realmente formos nos casar, aí sim, eu acho que é o caso dela pensar nessas questões, mas por enquanto eu... Por acaso, o senhor disse? Eu e a Amelinha não temos ainda nenhum compromisso formal. E mesmo que tivéssemos, eu jamais poderia ser seu sucessor na condução dos negócios da família. Eu sou um professor, sou um acadêmico, sou um administrador, nem um empresário. Bom, eu acho que o senhor ainda vai ter muito tempo pra mudar de ideia, seu Eduardo Feitosa. É fácil. Vem que eu te ensino. Tenta aqui. Edu! E aí, como foi o papo com o papai? Não foi muito bom não, Amelinha. Eu não sei o que você falou pro seu pai, mas eu não gostei nem um pouco dele me tratar como futuro genro. Ah não, esquece isso. Não esquece, Amelinha. A gente conversou tanto sobre isso. Eu fui super claro com você. Uma coisa, eu vim morar em Nova Aliança. Outra coisa, minha relação com você. Aí eu chego aqui e o seu pai me trata como genro? O que foi que você falou pra ele? Não, não falei nada demais. O papai é que deve ter entendido errado. Mas você também não precisa ficar zangado com isso, não é, Edu? É o jeito dele. Você sabe como é que é. As pessoas do interior, elas enxergam as coisas de uma maneira diferente. Mas vocês não brigaram, brigaram? Por pouco. Mas já deu pra perceber que seu pai gosta de colocar cabresto em todo mundo, só que em mim ele não vai colocar, não, Amelinha. Edu, o papai sabe perfeitamente o que você significa pra mim. E eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo pra você ser muito feliz aqui em Nova Aliança. Porque ele sabe que a sua felicidade é a felicidade da filhinha dele. Bom, conversa com seu pai. Eu acho melhor que fique tudo muito bem claro. Tá bom, eu vou conversar. Vou conversar tudo, tintim por tintim. Vou falar pra ele que você não é o meu noivo. Mas eu vou falar pra ele também que você é o homem mais bonito, mais inteligente, mais carinhoso que uma mulher pode ser. Pai! Fala, meu filho. Me ensina a tirar o leite da vaca. Me ensino. Mas eu queria te pedir um favor. Qual? Hoje a gente vai lá na cidade e conhece a sua nova escola, certo? Certo. Se você vira aquela moça que tirou a gente do carro, quero que você me mostre quem é. Quero agradecer a ela. Ela provavelmente salvou nossas vidas, meu filho. Mas me conta. Como é que ela é? Bonita, magra. Deve fazer ginástica. Sabe, meu filho, essa moça que ajudou a gente na estrada, de uma maneira ou de outra, ela agora faz parte da nossa vida. Lapida, minha procura, toda trama lapida, o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando, alma, recria, cada momento belo, já vivi... Esse Edu é um fraco. O Edu não é um fraco. A prova disso é que ele te enfrentou. Quantos homens já te enfrentaram? Me enfrentou. Enfrentou pra dizer que não tinha compromisso com você. Esse rapaz não tá pensando em se casar com você, não é? O Edu vai se casar comigo, papai. Você pode ter certeza. Eu já fiz meus planos. Eu só tô esperando a hora certa. Papai, ninguém me toca. Ninguém fala comigo como o Edu. Ele é o homem da minha vida, pai. Mas ele não parece achar que você seja a mulher da vida dele, não. Eu já consegui trazê-lo pra cá. Não consegui? Agora falta pouco pra ele aceitar tudo que eu quero. Papai, eu investi demais nessa relação pra deixar o Edu escapar por bobagem. Ele vai ser meu marido. E ninguém se atreva a cruzar o meu caminho dele. Porque por ele eu sou capaz de fazer qualquer loucura, papai. Qualquer loucura. Ninguém, tá entendendo, papai? Nem o filho, nem a mulher nenhuma, nem nada nesse mundo. O Edu vai ser meu. Isso eu juro. O Edu vai ser meu. O Edu vai ser meu. O Edu vai ser meu.